Olá, eu sou a pastora Mari Fouquezato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas, para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Também deixe o seu joinha, o seu ok, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço. Vamos iniciar a leitura de hoje? Provérbios capítulo 8, elogio a sabedoria. Escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando. Eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem e sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Escutem, pois digo coisas importantes. Tudo o que eu digo é certo. O que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Tudo o que afirmo é verdadeiro. Nada do que falo é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro. Tudo é fácil de entender. Para quem é bem informado, aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento em lugar de ouro. Eu sou a sabedoria. Sou mais preciosa do que as joias. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Eu sou a sabedoria. Tenho compreensão, conhecimento e juízo. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia. Os maus caminhos e as palavras falsas. Faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Eu amo aquele que me ama e quem me procura acha. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça. Dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. O Senhor Deus me criou antes de tudo. Antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo. No começo. Antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos. Quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas. Antes dos morros serem colocados nos seus lugares. Antes de Deus ter feito a terra e os seus campos. Ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar. E estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu. E abriu as fontes do mar. E quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra. Estava no seu lado como arquiteta. E era a sua fonte diária de alegria. Sempre feliz na sua presença. Feliz com o mundo. E contente com a raça humana. Agora moços. Escutem. Façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios. E não abandonem esses ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta. Esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida. E o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam, amam a morte. Provérbios capítulo 9. A sabedoria e a falta de juízo. A sabedoria construiu a sua casa sobre sete colunas. Mandou matar animais para uma festa. Preparou o vinho e pôs a mesa. Então mandou suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade. Entre, gente tola. E disse as pessoas sem juízo. Venham, comam a minha comida. E bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mal, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo o que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade e grita aos que passam preocupados com seus negócios. Entre gente tola e diz às pessoas que não têm juízo. A água roubada é mais gostosa, o pão furtado é mais saboroso. Mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem e que os que entram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Provérbios capítulo 10 Provérbios de Salomão O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Os bons são abençoados, as palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos, quem não tem cuidado com o que diz acaba na desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo quando fala logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Com as suas palavras o mentiroso esconde o seu ódio, quem espalha mexericos não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. As palavras dos bons são como a prata pura, as ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Para o malvado fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra paz na sabedoria. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa, ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem o mal. As pessoas direita estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias, quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo uns aos outros. Amém! Terminamos aqui a leitura de hoje e eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Tenha um dia vitorioso! Deus abençoe sua vida!